A noite você vai assistir amanhã de manhã, tá? Uma festa de gala, hoje a noite essa casa vai estar toda iluminada, cheia de convidados bacanas. Zezé de Camargo Luciano, Luan Santana, Exalta Samba, outros amigos que celebraram e nos ajudaram a fazer esses 3 mil programas nesses 12 anos no ar. Então não perca amanhã de manhã a festa que a gente vai gravar aqui hoje, mas passa amanhã de manhã, tá bom? E hoje não vai dar tempo. Vai dar tempo. Não vai dar. Vai dar tempo. Leila, não vai dar tempo. Você vai ver só. E aí pra encerrar, que nós vamos trabalhar mais por aqui, nós vamos nos divertir mais. É mesmo. Nada lhe pertence mais que os seus sonhos. Opa! Cuide dele. Quem falou isso foi Niki. Falou muito bem, viu? Nada lhe pertence mais que os seus sonhos. Esse é seu tesouro. Fique com ele, tá? A gente volta amanhã na festa. Amanhã. Se der tempo, né? Vamos fazer, os meninos já estão chegando. Vai dar tempo, vai dar tempo, tá? Em cima da hora. Até amanhã. Divirtam-se, tá? Tchau.